Quando foi derrotado com o zero, perdi de 2 a 0 e tu vila mal. Ah, 4 a 1 e tu atrético, empatei com 1 a 1, tô bem, tô bem, tô de boa. E tu patrocinense? 1 a 1, tu democrata. Ah, perdi de 1 a 0, tá de boa, né? Não, tô tranquilo, velho. E tu atrético? Tô de boa, tô tucional, tô com o zero. Tô até com mais amarelo, tô de muito de boa, cara.